Através do trabalho Almahá, investigamos o limite das fronteiras borradas nas artes gráficas contemporâneas, onde se encontra sua subjetividade poética. Para isso, buscamos, através do trabalho, seus atravessamentos, fluxos e possíveis desterritorializações, compreender os deslocamentos de procedimentos e operações. Com esse intuito, se vai ao encontro de um mapeamento de ambiências e uma comunicação entre humanos e não humanos, sendo que a materialidade visual desses mapeamentos acontece no diálogo das artes gráficas e em seus processos de expansão com outros campos do saber contemporâneo. Nesse artigo, se aponta questionamentos através da série de trabalhos Almahá, o movimento das artes gráficas em direção à tridimensionalidade, buscando refletir respeito de um lugar de borramento, de indeterminação e observar seus atravessamentos e fluxos em diferentes sentidos, entre campos do conhecimento e entre linguagens das artes visuais, com diálogo dos processos analógicos e digitais nas desterritorializações de procedimentos em operações e materiais das artes gráficas contemporâneas. A poética que perpassa os trabalhos aqui apresentados está afiliada ao devaneio, como define Gaston Bachelard, em uma criação praticada a partir dos contatos do psiquismo humano, muito próprio do que Bachelard define como um ato de um sonhador de devaneio, em outras palavras, uma atividade onírica na qual subsiste a clareza de consciência. Tendo nas artes gráficas contemporâneas e seu campo expandido, segundo Maria do Carmo Veneroso, que se traz a visualidade dessas relações ao mar, já que a sua materialidade se encontra nas possibilidades de mistiçagem à arte, como traz o pensamento de Cléa Borsa-Catani, e nas extremidades em arte contemporânea, como coloca Cristiane Mello, colocando assim a gravura como ponto central da pesquisa, observando fluxos que horas partem de operações tradicionais em direção a novas tecnologias, ou fazem o caminho inverso, partindo de procedimentos e operações ligadas à contemporaneidade, indo em direção a um lugar tradicional. Conseguir transitar entre as margens é o que esta pesquisa se propõe, assim como o movimento das artes gráficas em direção à tridimensionalidade, estabelecendo um diálogo entre linguagens, com o objetivo de observar seus encontros em uma fronteira borrada, pois mesmo tendo técnicas tradicionais bem definidas, a gravura se adapta ao pensamento contemporâneo, pela capacidade de deslocamento de seus métodos, indo ao encontro de um lugar mestiço, como propõe Ecleia Catani. O sentido de observar os atravessamentos e deslocamentos de campos de linguagens da arte contemporânea se apresenta-se nesse artigo em conjunto de trabalhos que procuram buscar a materialidade visual dos fluxos que acontecem nas suas fronteiras borradas. O primeiro trabalho trata-se de uma instalação na qual a intersecção entre a linguagem analógica e digital provoca uma expansão do campo, já que a gravura, fotografia e som se mesclam e se movimentam no espaço bidimensional em direção ao espaço tridimensional. Uma relação das artes gráficas com os meios tecnológicos e sua absorção com o processo de produção está demonstrada em sua história, sendo uma das questões que a instalação Alma-A, como na imagem que possamos observar, se propõe a mostrar, no diálogo entre serigrafia e impressão digital, produção e projeção analógica e som digitalizado, em uma comunicação high-tech ou old-tech. entre o analógico e o digital. Para a montagem dessa instalação, foram confeccionadas tiras de comprimentos variados, intercalando serigrafia e impressão digital. Estas tiras estão suspensas no teto por um distanciamento tanto lateral quanto frontal, fazendo parte também da composição a projeção de uma imagem a partir de um retroprojetor. Nesse contexto, pode-se perceber como o atravessamento de linguagens em procedimentos pode propor, através da imagem projetada sobre a textura impressa, uma conexão entre os elementos, a fim de formar um conjunto de exploração, criando uma tridimensionalidade no espaço expandido. O segundo trabalho que se apresenta é o vídeo Alma-A. Cabe aqui salientar que não é intenção, nesse artigo, discutir os processos poéticos e as questões estéticas desse vídeo, ao qual seria necessária uma dedicação exclusiva. O que nos interessa é abordar as relações e fluxos que se dão a partir de suas extremidades. Alma-A é um vídeo experimental, no qual a partir de seus frames são impressas imagens em tecido flag, que procuram transição entre campos, no fluxo gerado em suas extremidades. Se procura, desta maneira, demonstrar as possibilidades de atuação em uma fronteira borrada, determinada, em que os atravessamentos de campo e linguagem da arte contemporânea possam gerar uma inquietação quanto ao seu destino. Pensando nas fronteiras borradas, se busca a partir da videoarte uma desterritorialização de seus processos. Nesse sentido, são captados frames e realizadas impressões digitais em tecido flag. Este material e seu produzimento são mais conhecidos na publicidade e propaganda, ao qual são deslocados para o campo da arte. O flag tem uma característica muito própria, que é a translucidez. Outro aspecto importante da característica do flag é a sua maleabilidade, já que é um tecido muito fino, parecido com um voal. Além disto, possui um contra-tecido na sua parte traseira, que normalmente serve somente para dar suporte para impressão. Porém, neste contra-tecido, devido aos microporos, fica uma pequena lembrança da imagem, como um fantasma. Essas características, uma translucidez, uma maleabilidade, multiplicidade, são importantes quando realocadas no contexto da arte, gerando possibilidades de pensar novos elementos para o campo expandido da gravura. Livre da moldura e da parede, a imagem ganha movimentação e leveza, pedindo continuidade no olhar do espectador, esperando que a fruição aconteça em devaneio, em maravilhamento, como diz Bachelard. Proliferações e transversalidades em obras que dão origem a outras obras abrem novos modos de expressão, dialogando com novos suportes e técnicas, e estão no centro da atenção e criação de uma A, como salienta Kaya Catani, gravuras que se transformam em obras, com novas tecnologias, pinturas que acumulam sobreposições e incisões, e que se transformam em novas obras diferentes. A concepção Amahá procurou criar um espaço para discutir e desenvolver alguns conceitos pertinentes à arte contemporânea, além de buscar um diálogo da imaterialidade com a visualidade. Os elementos que se constituem. A problemática a respeito das fronteiras borradas em um lugar entre linguagens na arte contemporânea buscou seus atravessamentos, fluxos e possíveis desterritorializações, compreender seus deslocamentos, de procedimentos e operações. As artes gráficas em seu campo expandido possibilitaram essa materialidade visual, respondendo a questões relativas ao pensamento de Ecleia Borsa Catani, a respeito das mistiçagens em arte, já que neste campo de extremidades, que o Amahá e seus desdobramentos e procedimentos relacionais se desenvolvem, mapeando ambiências que trazem relações não subordinadas entre humanos e não humanos. Nesse sentido, eu fico agradecido pela atenção dos senhores, das senhoras, dos todos. Muito obrigado. Até a próxima.